Suíca Me saia da onda Já passou da hora de parar A vida do crime não é bora Se esconda, se esconda Me chama o bicho bate e tô vindo na onda Eu me feijo laranja, tô vindo na onda Eu me chamo a bronca e tô vindo na onda Eu me feijo laranja, tô vindo na onda Me chama o bicho bate e tô vindo na onda Eu me feijo laranja, tô vindo na onda Eu me feijo laranja, tô vindo na onda Eu me feijo laranja, tô vindo na onda Me chama o bicho bate e tô vindo na onda E é de cima da laje Que dá pra ver a favela Que dá tanto movimento Tudo que se passa bem É de lado alto Eles fazem a proteção Pra que eles façam a mensagem Me saia da onda Já passou da hora de parar A vida do crime não é bora Se esconda Me chama o bicho bate e tô vindo na onda Eu me feijo laranja Eu me feijo laranja, tô vindo na onda Eu me feijo laranja, tô vindo na onda Eu me feijo laranja, tô vindo na onda Se liga no pida